Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e hoje nós vamos para mais uma aula de teatro. Hoje nós vamos falar sobre os gêneros do teatro. Muitas pessoas conhecem os gêneros como drama e a comédia, que são os mais famosos. Mas, dentro do teatro, nós temos muito mais, nós temos muitas opções de gêneros para conhecer, para trabalhar, para desenvolver e para escolher. Porque tem pessoas que gostam mais de trabalhar com drama, tem pessoas que gostam mais de trabalhar com a comédia e tem outros gêneros ali que também podem trazer um pouco do que você gosta, do jeitinho que você gosta de trabalhar. Para você que quer ser ator, atriz, ou para você que apenas gosta, quer assistir, quer conhecer um pouquinho mais. Vamos lá? Vamos comigo? Então, vamos lá! Bom, primeiro nós vamos falar sobre o teatro naturalista. Isso mesmo! Teatro naturalista. Bom, o teatro naturalista é um dos mais antigos, é aqueles bem clássicos, né? É aqueles onde tem tudo, no palco tem que ter tudo exatamente como é. Então, vamos supor, se a gente está fazendo um espetáculo de teatro naturalista, tudo tem que ser exatamente, o nome já diz, tudo tem que ser exatamente como é, naturalmente como é. Então, vamos supor, nós estamos fazendo uma peça num hospital. O que que tem no hospital? Nós temos uma recepção, nós temos os bancos, nós temos... Quando a gente fala hospital, nos vem na mente um monte de objetos e adereços e informações para colocar dentro desse cenário, não é mesmo? Pois é! No palco tem que ter tudo isso. Então, é rigorosamente ligado àquilo que a cena está pedindo, né? Ao ambiente que o teatro está pedindo, que a encenação está pedindo. Então, é muito importante, dentro do teatro naturalista, seguir essa regra, né? E aí, dentro disso, nós temos outro que fala exatamente o inverso, que é o teatro épico, né? Que geralmente, né, os teatros, eles são... Esse gênero é muito usado na rua, né? Por quê? O teatro épico é exatamente o inverso. Então, vamos supor, a gente está falando... Vamos colocar a mesma ideia do hospital. Então, nós estamos fazendo uma encenação no hospital e, no hospital, naquele momento, a gente está fazendo uma cirurgia cardíaca. No teatro épico, nós não necessariamente vamos ver todos aqueles adereços fielmente marcados por um hospital, pela cirurgia. Nós vamos ver, a gente pode até visualizar cenas e movimentos do corpo que pareçam com o teatro, com o hospital. Então, uma seringa pode ser uma caneta, que aí, dependendo da encenação do ator, aquela caneta se transforma numa seringa. Então, é tudo épico. Nada precisa ser exatamente como é, né? No teatro naturalista. Por exemplo, quando a gente vai fazer um teatro épico no palco, né? Num teatro, muitas pessoas falam que é onde a gente quebra a quarta parede. Por quê? Só para a gente poder entender a diferença de um para o outro, né? O naturalista, a gente tem aquela coisa de fazer a encenação dentro de uma caixa preta, como se a plateia não existisse. Então, aqui nós estamos no palco e aqui, plateia, nós fechamos, né? Fechamos essa parede. A encenação acontece apenas aqui. Então, a gente não olha para a plateia, a gente não contracena com a plateia. É como se ela não existisse. No teatro épico, a gente quebra essa quarta parede. A gente encara o público, a gente questiona, a gente traz o público para dentro da encenação. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo a minha cena, conversando com a minha amiga e ela fez uma coisa muito feia para mim. E aí, eu quebro a cena com ela e olho para a minha plateia e falo mas vocês acham justo isso que ela está fazendo comigo? Isso é quebrar a quarta parede. Isso é ter um diálogo com a plateia. Dentro desse gênero épico, a gente pode fazer isso muitas vezes. E é por isso que ele é tão enriquecedor. Porque a gente tem milhões de possibilidades. Inclusive, trazer a plateia para dentro do palco. E é maravilhoso. Bom, vamos seguir que tem muito gênero aí. Temos também o teatro épico. Desculpa, já falei o teatro épico. O teatro documental. O que é o teatro documental? É aquele teatro onde a gente vai... O nome já diz, né? Documentar. Nós vamos documentar os assuntos, né? Aquele assunto que a gente está querendo abordar. Então, é um teatro onde tudo é mais organizado nesse intuito. De documentar, tá? Teatro de sombra. Acho que alguém já ouviu falar também. Porque o teatro de sombra é aquele maravilhoso lúdico. Que encanta principalmente as crianças. Mas as crianças de todas as idades, tá? Porque é maravilhoso. É aquele teatro onde a gente vê apenas as sombras. Não tem nada... A gente não vê as pessoas. A gente só vê as sombras. Geralmente ele é feito com uma luz, né? Ou por trás, né? E tem um pano onde você vai assistir apenas as sombras, né? A imagem se transformando e se modificando. É maravilhoso. Temos também o teatro de fantoches, que é parecido. Só que aí a gente tem os bonecos, né? Onde eles vão contracenar boneco com boneco. Às vezes acontece de contracenar boneco com pessoa. E é muito legal, né? Bem conhecido também nas escolas, onde as professoras fazem bastante. E também tem muitos grupos de teatro, né? Que fazem teatro apenas de fantoches, gente. Exatamente. Tem bonecos que são feitos exatamente só para aquelas encenações. E é muito bonito. Muito bonito mesmo. O teatro infantil, né? Que é direcionado ao público infantil. Onde geralmente são contos, né? Ou histórias para abraçar o público infantil. Né? Tragédia. Então, são teatro... A tragédia a gente fala que é um teatro exagerado, né? Porque é uma tragédia, né? Então, as dores sempre vão ao extremo. Por isso que é uma tragédia. Então, aquilo é uma dor que se transforma numa profunda tragédia. Então, o teatro de tragédia é bem pesado no intuito de mostrar a tragédia e a dor profunda das pessoas, né? Então, a história é sempre ligada a isso. Tem o melodrama, né? Que é aquela coisa bem... Bem de novelinha, assim, sabe? Aquela coisa... Aquele melodrama, aquela coisa, né? Tem a mímica. A mímica, todo mundo acho que já ouviu falar também. Porque a mímica, gente... Ela trouxe bastante também do palhaço. O palhaço faz muita mímica, né? Daquela coisa de imitar. A mímica é imitar. Então, isso tem muito no palhaço. Bom, o monólogo, pra quem não sabe, o monólogo é um teatro onde apenas existe uma pessoa, um ator. Tá? Então, o espetáculo inteiro, ele é feito apenas com um ator. Lembrando que ali no palco só tem uma pessoa. Mas fora, a gente já falou sobre isso, fora dele, nós temos sonoplasta, iluminador, né? Existem outras pessoas por fora trabalhando e colocando aquele ator em cena. Então, a gente fala que é uma pessoa, mas não é uma que faz tudo. Porque é impossível fazer tudo. Então, sempre tem alguém por fora pra poder ajudar. Mas o monólogo em cena é um ator só, contracenando e fazendo o espetáculo inteiro, sozinho. Musical, né? Esse é brother, aquela coisa toda. Musical é aquele espetáculo onde toda a história é contada de uma forma cantada. Então, tudo é música. E aí, a gente vai entendendo os conflitos dos personagens nas músicas, né? E a gente, assim, o espetáculo se passa todo dentro desse musical aí. Bom, e aí, gente? Tem mais, né? Tem muito mais gêneros aqui pra falar. Mas dentro desses que eu falei até agora, Qual desses que você gosta mais? Qual desses que você já ouviu? Ou qual desses que você já se percebeu? Nossa, eu gostei. Eu gostaria de fazer talvez esse tipo de gênero dentro do teatro. É muito interessante você notar e perceber o que você gosta. Porque às vezes, não é só fazer o teatro. Ah, eu quero fazer teatro. Mas quando você começar a criar os personagens, você tem que também entender qual aquele que te agrada mais, aquele que você sente mais à vontade, pra começar. Porque às vezes você escolhe representar um espetáculo ou um personagem, mas que pra você é muito difícil, porque você não consegue, porque você tem essa dificuldade, porque... Então é bem mais fácil você começar por uma coisa mais fácil. Por isso, e mais confortável pra você. Por isso, que eu gosto sempre de apresentar todos os gêneros, pra que as pessoas consigam encontrar e ficar à vontade em cada um deles. E a gente vai conhecendo, você vai se descobrindo dentro do teatro. Tá bom? Muito obrigada! E na próxima aula tem mais gêneros de teatro.